Há 42 anos, o Laboratório do Vale é sinônimo de tradição em Taubaté e região. Nós fomos até lá e contamos um pouco dessa história de sucesso pra você. Quem não tem competência, não se estabelece. Foi com essa frase que o Dr. Coelho me respondeu quando questionei sobre o tempo em que está à frente do Laboratório do Vale. 42 anos. Ele, que se formou na primeira turma de medicina da Universidade de Taubaté e fez residência em anatomia patológica, sabia exatamente a carência existente nessa área. E em Taubaté, foi o primeiro a criar um laboratório especializado em biópsias, prevenção do câncer ginecológico e peças cirúrgicas. Eu percebi, junto com o meu professor que já estava na faculdade, que a cidade carecia de um laboratório dessa especialidade. E dessa maneira, aqui na rua 4 de Março, montamos o laboratório a partir de 1976. Minha filha, que foi minha aluna e me acompanhou, meus passos dentro da faculdade mesmo, aqui no laboratório, ela se formou em medicina, se especializou e está muito atualizada dentro da medicina e dentro da especialidade. O Laboratório do Vale realiza todos os exames ligados à anatomia patológica e citopatologia, como o diagnóstico de biópsias, citopatologia cérvico-vaginal convencional e em meio líquido e também peças cirúrgicas. Para os exames que não são realizados em Taubaté, contam com laboratórios de apoio em São Paulo e Botucatu. Por exemplo, o Laboratório APC, o BAC, para a realização de exames imunohistoquímicos, por exemplo. O Instituto de Pesquisa em Oncologia Ginecológica, que é o IPOG, para fazer a captura híbrida, que faz a tipagem de HPV, por exemplo. Nós trabalhamos com quase todos os convênios. Citando, por exemplo, todos os Unimeds, Sul América, Bradesco, MedService. Então, quase todos os convênios que nós trabalhamos. Além de excelentes médicos, o Laboratório do Vale conta com uma ótima equipe de colaboradores, que está sempre se atualizando com treinamentos e palestras internas e cursos externos. Só quem tem como diferencial 42 anos de tradição sabe o quanto é importante andar de mãos dadas com a inovação e a atualização. Para o Laboratório do Vale, é imprescindível unir a experiência com a qualidade do serviço e do atendimento. Outro quesito que faz a diferença é o bom relacionamento. Além, é claro, da rapidez na entrega dos resultados. Após 42 anos, o que esperar de um nome que já é sinônimo de tradição na realização de exames ligados à anatomia patológica e à citopatologia? É claro que crescer ainda mais, mas não em tamanho, e sim em qualidade. Afinal, eles sabem que lidam com o que há de mais importante, a saúde. A gente tem que sempre estar procurando atender ao público para um melhor diagnóstico e também o tratamento dos pacientes. A gente não pode parar no tempo nunca.